Semana passada rolou o Godzilla Day, o então aniversário do Rei dos Monstros. E além disso, rolou também o aniversário de 50 anos do filme Godzilla vs Hidora. Filmão esse que trouxe uma mensagem ambientalista relevante até os dias de hoje e um monstrão alienígena que se alimenta de poluição chamado Hidora. Esse é um dos filmes mais trash de toda a franquia, cheio de momentos aterrorizantes de pessoas morrendo, diarreia pra tudo quanto é canto e, claro, o Godzilla voando. Ah, magnífico. Se você não conhece esse filme, sempre bom lembrar que já analisamos ele no Desmaratonando. Mas vamos lá. Pra comemorar a ocasião, a Toho, estúdio que produziu os filmes do Lagartão Atômico, deu de presente aos fãs um curta-metragem onde o Godzilla confronta novamente o monstro Hidora. Nesse curta-metragem em questão, o Godzilla que parte pra porrada contra o monstrão de lixo é o mesmo que vimos em Godzilla Final Wars. Algo que eu achei interessante porque nesse filme, o Godzilla luta contra uma porrada de monstros e vemos a maioria dessas lutas. Porém, quando chega a vez do Hidora aparecer, ele só sai voando aos céus de forma peculiar depois de tomar a macha moscada atômica do Godzilla. E em seguida foi morto tendo a cabeça perfurada pela garra do Ebura. Ah, então quer dizer que o Godzilla lutou até com o King Caesar nesse filme, mas não com o Hidora? Fala sério, doido. Bem, mas esse curta-metragem estaciou a sede de quem queria ver esse confronto em Godzilla Final Wars. Mas vamos lá, vejamos o que acontece nessa rápida batalha. Começamos como de costume, pessoas correndo em desespero. E em seguida, Hidora solta um peidão tóxico que mata uma plantinha fofinha que tava no chão de boa sem fazer mal a ninguém. E você sabe o que vem depois de um peidão tóxico. Um jato de diarreia de cor verde metálica pra garantir que essa plantinha nunca mais vai dar bom dia pra ninguém. E lá vem Hidora fumar a chaminé de uma fábrica amarradão enquanto fica se peidando e cagando por tudo por onde passa. Cara, eu achei muito bem feita a roupa do Hidora aqui. Não sei se é a mesma roupa que usaram em Godzilla Final Wars. Parece que é, mas enfim, eu curti muito os mínimos detalhes dela. Parece realmente que isso é um monstrão de merda. Não que ele seja um merda, mas ele é feito de merda. E pra atrapalhar a inalação tóxica do Hidora, lá vem o rei dos monstros pronto pra sentar a porrada. O mesmo comentário que eu fiz sobre a roupa do Hidora se aplica ao Godzilla. Ele tá incrível! Uma das coisas que eu mais curto quando uma produção usa efeitos práticos é que vemos que o que está na frente da câmera é algo real. É de verdade. Eu sei que a computação gráfica fez um bom trabalho com os filmes do Monsterverse, mas pra mim, a computação gráfica só deveria ser utilizada como último recurso, quando não tem outro jeito de fazer a cena de forma prática. E não me vem com essa de que efeitos práticos são algo do passado, que não funcionaria hoje em dia, que não é legal, porque olha filmes como o primeiro Jurassic Park. Esse filme é de 1993 e os efeitos especiais práticos desse filme são melhores do que muitos filmes de hoje em dia. Então quando um filme realmente tem um cuidado técnico pra fazer um efeito prático legal, fica legal. Continuando com o curta, aquela coisa, né? Porradaria de monstro gigante que diverte todo mundo. Godzilla dá um gancho em Hidora que me lembra aquele golpe do Mortal Kombat. Tem o chute espartano também, sempre bom lembrar. Eu gosto também que na hora que os dois estão se metendo à porrada, começa a chover bosta de Hidora pra tudo quanto é canto, enquanto várias construções são derrubadas no processo. Eu adoro. Isso é Godzilla. Isso é uma clássica porradaria de monstro gigante que fez a franquia ficar popular até os dias de hoje. Godzilla derruba Hidora em uns fios de eletricidade. E se você lembra do clássico Godzilla vs Hidora, Hidora tem uma certa fraqueza à eletricidade. E vendo que o bichão de lixo tava na desvantagem, Godzilla se prepara pra lançar sua icônica baforada atômica no monstrão. E peraí, ainda me vem gente na cara de pau criticar os cuidados nos efeitos práticos da Toho. Assim como no clássico, Godzilla ficou com o olho machucado e eles ainda botaram umas bolinhas como se a gosma tóxica do Hidora tivesse fritado o rosto do Godzilla. Foda demais. Enfim, Godzilla pode fritar esse bicho aí. Tudo acaba bem quando tem uma explosão foda pra animar nosso dia. O curta termina fazendo referência à cena do filme original, onde o Godzilla emerge em frente ao sol, pronto pra salvar o dia. No caso aqui, ele já salvou. E eu vou te falar, tá aí um take muito bonito. E se você quiser forçar a barra nas referências, essa cena pode estar referenciando de certa forma o final de Godzilla Final Wars, onde o Godzilla sai nadando com seu filho em direção ao horizonte. Conclusão, o curta entrega o que promete. É uma homenagem ao filme original e temos uma boa porradaria clássica de Monstro Gigante. Algumas pessoas podem não curtir por estarem mal acostumadas com os novos filmes de Monstro Gigante feitos completamente em computação gráfica. Mas é aqui onde tudo começou. E eu vou bater nessa tecla. Com um bom orçamento e com muito cuidado, é possível sim utilizar essa técnica pra criar excelentes filmes de Monstro Gigante. Olha filmes como Shin Godzilla. Por mais que tenha tido auxílio da computação gráfica, não deixou de usar os efeitos práticos nas cenas de destruição, que por sinal, são as melhores cenas de destruição de toda a franquia. Godzilla contra Mecha Godzilla dos anos 2000. Esse filme, pra mim, é a prova que uma porradaria de Monstro Gigante feita usando técnicas clássicas ainda é bem emocionante e bem divertida até os dias de hoje. E por fim, qualquer filme que os efeitos práticos tenha sido feito pela equipe do Stan Winston é a prova do que eu disse sobre os cuidados nos mínimos detalhes nos monstros. A Tiranossauro de Jurassic Park, a Rainha Alien, o Predador, todas essas criaturas são reais pra mim. Uma pena o Stan Winston não ter dado vida ao primeiro Godzilla americano em 1994. Além dos efeitos práticos clássicos, o curta-metragem usa enquadramentos em ângulo baixo pra mostrar o quanto grandes são as criaturas. Algo que pra mim funciona bastante até os dias de hoje, porque esse tipo de enquadramento coloca o espectador na perspectiva de alguém que está vivenciando o ataque dos monstros. Mas nem tudo foi maravilhoso pra mim nesse curta-metragem. Algo que eu não curti foi o efeito especial da baforada atômica do Godzilla. Sei lá, poderiam ter dado uma caprichada. Nessa situação, eu acho que poderiam ter usado computação gráfica. Até porque eu acho meio difícil na vida real criarem uma baforada atômica. Apesar que nos filmes clássicos como os da Era Showa e Hensei, esse efeito especial foi criado desenhando na película. Estranho o efeito da baforada atômica não ter ficado tão bom, porque o efeito especial do Hidora sendo eletrocutado ficou incrível. E por falar nisso, acho que faltou duas coisas nesse curta. Primeiro, as laranjas mágicas que o Godzilla arrancou do Hidora no filme clássico. E claro, a faraônica habilidade do Godzilla de voar. Essa cena precisa rolar novamente pra alegria dos fãs. Até o Shin Godzilla quase voou, então por que não repetir essa proeza em nome de umas boas risadas? Enfim, agora eu quero saber de você. O que você achou desse curta-metragem? Quais são as suas expectativas para os futuros filmes da Torra ou do Monstrão Gigante? E por fim, você curte o Monstro Hidora? Joga aí nos comentários e como sempre, vamos trocar a famosa ideia! Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera pra ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba! É isso, valeu! Tchau! 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 Tchau!